Fala rapaziada do canal RBFootball, mais um vídeo no nosso canal e nesse vídeo trazendo aqui um debate da Jovem Pan, todos os direitos do vídeo aí do canal da Jovem Pan, estarei deixando o link na descrição do vídeo e numa entrevista o Juliano falou que o Corinthians vai bater de frente com os principais times aí do futebol brasileiro, como o Palmeiras, o Atlético Mineiro e o Flamengo e aí no debate foi perguntado aí se o Corinthians realmente vai conseguir bater de frente com o Flamengo e os comentaristas ali, cada um deu a sua opinião sobre esse debate, o debate pegou fogo porque o Corinthians não está 100% montado, está aqui na matéria o Corinthians de olho em Diego Costa, então falta um centroavante, falta um atacante de nome, o Camisa 9 para chegar e jogar, então sem o Camisa 9 ainda fica essa interrogação aí do time do Corinthians, mas vamos ver como vai ser o início do Campeonato Paulista, vamos ver como o Corinthians vai jogar. Antes de soltarmos aqui o vídeo, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada do timão. Paulista falou que o Corinthians vai brigar de igual para igual com o Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, inclusive ali o Vampeta escalou o Corinthians, escalou o Corinthians com Gabriel de volante e sem centroavante, Roger Guedes e William, seria os dois atacantes, sem aquele 9 de referência. Então está aí, gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe nas suas redes sociais, qualquer informação, qualquer novidade do Corinthians estaremos trazendo aqui no canal RB Futebol. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.